Oi amores, tudo bem? Olha só, chegou mais uma esponjinha pra lavar o rosto lá na crise de biju e aí o que acontece? A gente já vem correndo testar, né? A esponjinha é de uma marca chamada My Beauty Tool, acho que é isso, porque tá tudo escrito em chinês na embalagem. Tem umas coisas aqui escrito em inglês, mas também não vai me ajudar muito, entendeu? Um fato que eu gostei muito é que ela custa apenas R$6,50 e já adianta que é toda diferentona, viu? Então ó, já clica no like aqui abaixo, se inscreva no canal e siga lá no Instagram, siga aqui esse biju também, tá bom? Vou deixar pra vocês o site deles, cupom de desconto, tudo aqui no box de informações. A esponjinha vem nessa caixinha assim ó, toda bonitinha, nessa cor aqui que também a gente já se apaixona só de ver. Tem uma carinha, olha que coisa mais fofa. E ela é assim ó, é toda... Ui, tá pingando aqui. E ela é assim ó, de silicone bem molinha, tá vendo? Aqui em cima tem esses furinhos e essas cerdinhas ó, bem curtinhas e bem macias. Aqui embaixo tem esse buraquinho aqui que é onde a gente coloca água, sabonite. E essas outras cerdas aqui ó, só que bem mais grossa. E aqui dentro tem uma esponjinha, ó. Que aqui a hora que você coloca o sabonete e a água, ela suga o negócio aqui e concentra ele aqui dentro, entendeu? Então não desperdiça produto, porque ele fica nessa esponjinha aqui. Parece um polvinho né? Coisa mais gostosa. E aí bom, antes de ficar falando, falando, falando aqui, vocês querem já ver logo em ação né? Então eu testei aqui com vocês, lavei o meu rosto, bora lá conferir. Bom, estamos aqui no cantinho... Ui, vai dar muito eco, mas enfim. Estamos aqui no cantinho do estúdio que vocês aqui do meu canal ainda não conhecem. Nosso banheiro, sejam bem-vindos. E aqui na embalagem, gente, tá tudo escrito em chinês. Então eu vou pelo que mostra no desenho aqui, tá? Que pelo que eu entendi, aqui nesse buraquinho a gente coloca já a água e o sabonete. Aperta pra fazer espuma e vem aqui lavando o rosto. Veneno, se é isso mesmo. Se eu entendi certo. Já estou bem aqui prontinha então, vamos lá. Ai, eu tô com medo. Ai. Vou fazer isso em cima daqui eu acho né? Olha que legal! Começou a sair a espuminha aqui do outro lado. Olha que legal! Meu filho de espuma. Meu Deus! E esse outro lado aqui dá pra fazer massagem, gente. Mano, que coisa gostosa! Olha, e ele pega todos os pontos aqui do rosto. Aqui nesse cantinho do nariz, sabe? Gosto muito de lavar bem ali. Bom, e de resultado no meu rosto, eu gostei muito da limpeza que fez. Eu senti que a minha pele ficou mais limpinha, tipo, ficou diferente do que quando eu só lavo com a mão. Porque as mãos não tem essa aderência aqui à escovinha que tem né gente? É óbvio que vai ficar diferente. Não é uma coisa, meu Deus, milagrosa que a minha pele se transformou. Por exemplo, não ficou igual a limpeza que aquela minha fóreo fake fez. Ela deixou a pele com uma sensação assim diferente, parecendo que limpou mais, sabe? Talvez pela vibração e tal, ela dá uma limpeza diferente. Se você não assistiu a resenha desse produto, vou deixar aqui nos cards. Já essa aqui deu uma limpeza mais suave. Então assim, ele é um acessório que vai ajudar na nossa limpeza aqui na rotina de pele. Mas gente, eu gostei muito, porque é muito prático de usar e é muito barato, meu. É R$6,50, tipo, o que a gente compra com R$6,50? E o que eu acho mais legal é que você não precisa ficar se preocupando em recarregar, em, sei lá, molhar a bateria, pilha, sabe? Esses produtos assim, eletrônicos. Por mais que falam que é seguro, né? É tudo lacradinho e tal, mas dá um medo. Agora esse aqui, como não tem nada disso, é uma coisa menos pra esquentar a cabeça. Já vou deixar no banheiro, que aí, tipo, meu, em vez de eu ficar lavando a minha pele com as minhas mãos, eu já pego ele, já lavo aqui rapidinho. Essas cerdas aqui, ó, elas fazem uma massagem muito gostosa no rosto também. Ai, gente, eu sei que eu amei. Um produtinho que, tipo assim, não tinha dado muita coisa pra ele, não. Mas me surpreendeu aqui no teste, vocês vendo por aí, pode comprar, porque, mano, muito top. E você, já testou esse polvinho pra lavar o rosto? Vou apelidar ele de polvinho de lavar o rosto. É muito fofo, né, gente? Me deixa aqui nos comentários produtinhos que vocês veem, assim, diferente, ficam meio assim, se realmente funciona ou não, que eu venho aqui testar pra vocês, tá bom? Muito obrigada por assistir o vídeo de hoje. Não esquece de clicar no like, por favor, hein? Que muita gente faz isso, né? Sai daqui do vídeo e não deixa o like aqui abaixo, que tanto me ajuda, que tanto apoia o meu trabalho. É dessa forma que o YouTube entende que você gosta de me assistir, entendeu? E aí gera engajamento, comentar também ajuda, compartilhar o vídeo. Tudo que você puder fazer aí, minha filha, aumenta mais seu pontinho aqui com a gente. Um beijo, meus amores. Até o próximo vídeo. Tchau!